Olá senhores, vamos fazer um testezinho aqui com M27BR, CD player da Sony Vou botar meu mó de um dormir velho de guerra pra trabalhar Tem um CD original e tem um CD piratão aqui Vamos lá 10 músicas Pausa Música 2 Stop Vou botar esse pirata velho de guerra Tá todo arranhado, muito velho mesmo Nem sei quando é que eu gravei isso 12 músicas, 49 minutos Vamos lá, play Vamos mudar de faixa Pausa, continua Ok E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado.